Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. E da luz restaurador, luz que as trevas destruindo, enche as mentes de fulgor. Ao nascer, diz-nos chamais, e acordamos pressurosos. Sem vós somos miseráveis, mas convosco venturosos. E por vós da morte livres, nos tornamos luminosos. Sobre a morte e sobre a noite, por vós somos vencedores. Amém. 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 Vós sois o nosso desejo Sede, amor e alegria Vai para vós nosso anseio A vossa luz nos recria Com o nascido da Virgem Ó Pai de todo o Senhor Rejeito seres o íntimo Por vosso Espírito de amor Lembrai-nos, Santa Trindade Do amor com que nos amaste Criando o homem primeiro De novo em sangue o criastes O que o Deus uno criou Cristo na cruz redimiu Tendo por nós padecido Guarde-os que em sangue remiu A vós, ó Santa Trindade Paz e alegria convém Poder, império e beleza Honra e louvores, amém O Senhor convocou o céu e a terra Para fazer o julgamento do seu povo Falou o Senhor Falou o Senhor Deus Chamou a terra Do som nascente Do som nascente ao som boente E a convocou Diz-se a um beleza plena Deus refúgio Venha a nós O nosso Deus E não se cala A sua frente A sua frente vem um fogo abrasador Ao seu redor a tempestade violenta Ele convoca a céu e terra O julgamento Para fazer o julgamento do seu povo Reuni à minha frente Reuni à minha frente os meus eleitos Que selarão aliança e sacrifícios Testemunhe ao próprio céu o seu julgamento Porque Deus mesmo é juiz e vai julgar Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor convocou o céu e a terra Para fazer o julgamento do seu povo Amém Invoca-me no dia da angústia E então haverei de te livrar Amém Invoca-me no dia da angústia Escuta o meu povo eu vou falar Ouve Israel eu testemunho contra ti Eu Senhor somente eu sou o teu Deus Eu não venho censurar teus sacrifícios Pois sempre estão perante mim teus holocaustos Não preciso dos novilhos de tua casa Nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos Porque as feras da floresta me pertencem E os animais que estão nos montes E os animais que estão nos montes aos milhares Conheço os pássaros que voam pelos céus E os seres vivos E os seres vivos que se movem pelos campos Eu te diria se conforme eu estivesse Porque é meu universo e todo o seu Porventura comerei carne de todos Beberei a casa o sangue de carneiros E mola a Deus um sacrifício de louvor E cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo Invoca-me no dia da angústia E então te livrarei-as de louvar-me Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Invoca-me no dia da angústia E então haverei de te livrar Amém O sacrifício de louvor É o que me honra Mas ao ímpio é assim que Deus pergunta Como ousas repetir os meus preceitos E trazer minha aliança em Tua boca Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos E deste as costas das palavras dos meus lábios Quando vias o ladrão Tu seguias Tua boca E te juntavas ao convívio dos adulteiros Tua boca Tua boca se abriu para maldade E Tua língua maquinava falsidade Assentado 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 difamavas Teu irmão E ao filho de Tua mãe injuriavas Diante disso Diante disso Diante disso que fizeste eu calarei Acaso pensas que eu sou igual a Ti É disso que te acuso e repreendo E manifesto essas coisas a Teus olhos Entendem isto todos vós que esqueceis Deus Para que eu não arrebate a vossa vida Sem que haja mais ninguém para salvar-nos Quem me oferece um sacrifício de louvor Este sim é quem me honra de verdade A todo homem que procede retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O sacrifício de louvor É o que me honra O sacrifício de louvor 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 Não cessamos de orar e interceder Por vós, irmãos Para que vocês chegaram a mais pleno conhecer Na vontade do Senhor O sacrifício de louvor O sacrifício de louvor Do livro do profeta Malaquias Assim fala o Senhor Deus Eis quem viu meu anjo e ele há de preparar o caminho para mim Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar e o anjo da aliança que desejais Ei, no que vem, diz o Senhor dos Exércitos E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros e estará postos como para fazer derreter e purificar a prata Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém Como nos primeiros tempos e nos anos antigos Eu me aproximarei de vós para julgar Serei testemunha contra os praticantes de magia Os adúlteros, os perjuros Os que oprimem trabalhadores, viúvas e órfãos Os que exploram forasteiros E os que não me têm temor Diz o Senhor dos Exércitos Pois eu sou o Senhor e não o dei Mas vós, filhos de Jacó Ainda não chegastes ao fim Desde o tempo de vossos pais Vos tendes afastado de meus preceitos e leis Não os observastes Voltai a mim e eu voltarei a vós Diz o Senhor dos Exércitos E dizeis Como voltaremos? Acaso pode o homem enganar a Deus? Mas vós me enganastes Dizeis Em que te enganamos? No pagamento dos dízimos e das primícias Estais sob o golpe da minha maldição Porque me enganastes vós todos Levai todo o dízimo ao celeiro Para que haja alimento em minha casa Procurai por minha prova Diz o Senhor dos Exércitos Para ver se eu não abrirei sobre vós As portas da chuva E não derramarei sobre vós As bênçãos da abundância Por vós afugentarei os animais daninhos E eles não estragarão os frutos da terra Nem haverá vinhas estéreis em vosso campo Diz o Senhor dos Exércitos Todas as nações vos proclamarão felizes Porque sereis uma terra de delícias Disse o Senhor dos Exércitos Vossas palavras são duras contra mim Diz o Senhor E ainda perguntais Que dissemos contra ti? Vós estáis dizendo É coisa inútil servir a Deus? Que vantagem tivemos em observar seus preceitos E em levar uma vida severa Na presença do Senhor dos Exércitos? Portanto Hoje os felizardos são soberbos Pois consolidaram-se praticando o mal Mesmo provocando a Deus Estão impunes Vieram entretanto a falar uns com os outros Os tementes a Deus O Senhor prestou atenção e ouviu-os Em sua presença foi escrito Um livro de feitos notáveis Aberto aos que temem o Senhor E tem seu nome no pensamento Serão para mim o tesouro Diz o Senhor dos Exércitos Para o dia que eu me reservar Hei de favorecê-los Como pai ao filho que o serve De novo vereis a distância Que há entre o justo e o ímpio Entre o que serve a Deus E o que não o serve Eis que virá o dia abrasador Como fornalha Em que todos os soberbos e ímpios Serão como palha E esse dia vindouro Haverá de queimá-los Diz o Senhor dos Exércitos Tal que não lhes deixará raiz nem ramo Para vós que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo a salvação em suas asas Saireis saltando Como bezerros bem nutridos E pisareis os ímpios E os tereis sob a planta dos pés Quando forem reduzidos a cinza No dia que estou preparando Diz o Senhor dos Exércitos Lembrai-vos da lei de Moisés Meu servo A quem transmiti No Horebe para todo Israel Mandamentos e ordenações Eis que eu vos enviarei O profeta Elias Antes que venha o dia do Senhor Dia grande e terrível O coração dos pais É de voltar-se para os filhos E o coração dos filhos Para seus pais Para que eu não intervenha Ferindo de maldição a vossa terra Vou mandar meu mensageiro A fim de preparar O caminho A minha frente A seu templo Advira o Senhor Dominador A quem vós procurais E o anjo A quem vós desejais Será profeta Do altíssimo homem Pois irás andando A frente do Senhor Para aplanar E preparar E preparar E preparar E preparar Os seus caminhos A seu templo Advira o Senhor Dominador A quem vós procurais E o anjo A quem vós desejais As obras de Santa Teresa de Jesus Virgem e Doutora da Igreja Com tão bom amigo presente Com tão esforçado chefe Tudo se pode sofrer Serve de ajuda E dá reforço A ninguém falta É amigo verdadeiro Sempre tenho visto claramente Que para contentarmos a Deus E para que nos faça a Ele mercês Quer que seja por meio Desta humanidade sacratíssima Na qual declarou sua majestade Ter posto suas complacências É o que Muitíssimas vezes E muito bem Tenho visto por experiência E também mudisse o Senhor Tenho compreendido claramente Que por esta porta Havemos de entrar Se quisermos que nos mostre Grandes segredos A soberana majestade De modo que não se queira Outro caminho Ainda que se esteja No cume da contemplação Por aqui se vai seguro É por meio deste Senhor Nosso que nos vê Em todos os bens Ele ensinará o caminho Contemplemos sua vida Porque não há modelo melhor O que mais queremos Do que ter a nosso lado Tão bom amigo Que não nos deixará Nos trabalhos E nas tribulações Como fazem os amigos Deste mundo Bem-aventurado Quem o amar de verdade E sempre o trouxer junto de si Olhemos o glorioso São Paulo De cujos lábios Por assim dizer Não saia senão O nome de Jesus Tão bem gravado O tinha no coração Desde que entendi isto Tenho considerado Atentamente alguns santos Grandes contemplativos Tais como São Francisco Santo Antônio de Pado São Bernardo Santa Catarina de Sena Com liberdade Havemos de andar neste caminho Entregues as mãos de Deus Se sua majestade Quiser elevar-nos A categoria de seus íntimos E confidentes Dos seus segredos Vamos de boa vontade Quando pensarmos em Cristo Sempre nos lembremos Do amor com que nos concedeu Tantas graças E da grande ternura Que nos testemunhou Em nos dar tal penhor Do muito que nos ama Pois amor pede amor Procuremos sempre ir Considerando estas verdades E estimulando-nos a amar Porque uma vez Que nos conceda o Senhor A graça de que este amor Nos seja impresso no coração Tudo nos será mais fácil Faremos grandes coisas Muito depressa E com pouco trabalho Eis que haverão de perecer Os que vos deixam Mas para mim só há um bem E é estar com Deus É colocar o meu refúgio No Senhor Aquele que se une ao Senhor Com ele constitui um só Espírito Mas para mim só há um bem E é estar com Deus É colocar o meu refúgio No Senhor Oremos Ó Deus Que pelo Espírito Santo Fizeste surgir Santa Teresa Para recordar a igreja O caminho da perfeição Dá-nos encontrar sempre o alimento Em sua doutrina celeste E sentir em nós o desejo Da verdadeira santidade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém